Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista e vou falar para vocês aqui hoje sobre a proteção solar com filtro solar a respeito do FPS que vai ser escolhido na hora de comprar esse dermocosmético. É muito comum quando se chega na farmácia não se sabe qual é o fator de proteção solar que vai ser comprado. Então eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês como que vocês podem escolher esse fator. A forma mais precisa você ir ao consultório dermatologista e ele escolhe de acordo com o tipo da pele, mas genericamente a seguinte forma. A pessoa que tem a pele mais escura, os negros, mulatos, mulatos escuros, eles têm uma proteção natural maior de melanina, por isso que a cor da pele é mais escura. Então eles podem usar o fator de proteção solar menor ou já ter uma uma proteção natural. Mas quando a gente fala menor é pelo menos o fator de proteção solar FPS 30, certo? As pessoas que têm uma pele tendendo a mais clara, mais brancas, por exemplo, os europeus, descendentes de europeus, eles têm que usar um fator de proteção solar. O fator de proteção, por exemplo, tendendo mais 60 para mais. Então essa é a regra que a gente tem que tentar seguir na hora de comprar o fator de proteção solar, certo? E é importante lembrar que usar o protetor solar uma vez ao dia não é suficiente, você tem que aplicar a cada três horas, tá? Ou uma regra simples, acordou antes do almoço e no meio da tarde. E lembre-se que quanto mais se usa o protetor solar, mais você evita que a pele fique envelhecida, principalmente agora na época do verão, em que as pessoas vão aos balneários, vão à praia, vão ao mar, fiquem nas piscinas. Então fica essa dica de hoje sobre proteção solar. Obrigado!